Olá, sejam bem-vindos aos vlogs da Comic Con Portugal, que eu finalmente tive tempo para editar. Estes vídeos serão um pequeno resumo dos dias que foi, sendo que o primeiro foi uma sexta-feira e como podem ver, foi um dia em que eu tive a oportunidade de fazer várias atividades, de experimentar os jogos, participar em passatempos e realmente recomendo se puderem ir porque é uma experiência completamente diferente, uma vez que há espaço, não há filas e foi muito bom. A convidada principal sexta-feira foi Vanna Lynch, que para quem cresceu com Harry Potter foi super nostálgico vê-la lá e também poder falar sobre a franquia passados tantos anos. Eu também tive a oportunidade de lhe fazer uma pergunta e por isso, obrigada à Comic Con. Como mencionei, sexta-feira realmente permitiu dar uma voltinha nas calmas e prestar mais atenção às coisas, como por exemplo na Artist Alley, onde encontrei o fantástico Michael, um grande nome na parte dos cómics e foi incrível falar com ele e com a mulher e vê-la trabalhar. Simplesmente fantástico. E pronto, assim foi a sexta-feira. Espero que tenham gostado.